Oiê, de volta, de volta na sua Onda Oeste, dessa vez com o nosso Onda Esporte entrando no ar a partir de agora. Onda Oeste! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte, oferecimento Cogil Materiais de Construção em Piuí. Salve, salve, meus queridos e maravilhosas na sintonia da Onda Oeste. A partir de agora, mais uma edição do nosso Onda Esporte entrando no ar hoje, terça-feira, 13 de dezembro de 2022. Lembrando que tudo acontece no oferecimento da Cogil Materiais para Construção em Acabamento. Tá construindo, tá reformando? Corre na Cogil e aproveite as facilidades, o crediário com aquelas facilidades bacanas pra você. Tem também os materiais com aquela tecnologia, né, pra você levar aí pra sua reforma, pra sua construção, aquele acabamento perfeito. Tem retirada no local, você pode pedir pra entregar pra você também, que chega na hora, viu? É na, ah, manda o biote, 37 no centro, aqui de Piuí. O telefone é o 37-925-000, é isso? Não, esse aqui é o CEP, tá bom, Gabriel? O telefone é o 37-3371-3082. Muito bem, agora sim, Roseli, boa tarde pra você, menina. Boa tarde, Gabriel, boa tarde, Mari, boa tarde a você aí do outro lado. Boa tarde, Roseli, boa tarde, Gabes, boa tarde, atletas do meu coração. Pois é, estamos na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte, vamos começar muito bem aqui, já falando e trazendo as informações pra você da Copa do Mundo. É isso mesmo, Gabriel, hoje começam as semifinais da Copa do Mundo. A partida entre Argentina e Croácia será às 16 horas. A seleção sul-americana não começou bem sua Copa do Mundo. A primeira partida foi uma derrota histórica para a Arábia Saudita por 2 a 1, porém a seleção de Messi conseguiu se recuperar vencendo o México e a Polônia, os dois por 2 a 0, e ainda conseguiu terminar na liderança do Grupo C. Depois, nas oitavas de final, encarou a Austrália e em um jogo complicado venceu por 2 a 1, em ótima partida de Messi. Por fim, nas quartas de final, os hermanos enfrentaram a Holanda e o tempo normal de jogo terminou em 2 a 2, levando a decisão para os pênaltis, quando se classificaram para essa semifinal. Já a seleção croata começou a Copa empatando em 0 a 0 com Marrocos, depois venceu por 4 a 1 contra o Canadá e empatou em 0 a 0 novamente com a Bélgica, terminando a fase de grupos em segundo lugar do Grupo F. Nas oitavas de final, a seleção europeia jogou contra o Japão, terminou os 90 minutos em 1 a 1 e nos pênaltis se classificou. Nas quartas de final, a situação se repetiu, porém contra o Brasil. Pois é. Chato, né? Essa Croácia. Chata. É, vamos... Essa parte a gente vai até pular. Pois é, hoje vai ser um pouco difícil de torcer, viu? Essa Croácia está igual o CSA na alma do Cruzeiro, na cola do Cruzeiro aí, como se diz, pelo amor de Deus. Quem diria, né? Que a Croácia ia ser o nosso problema nessa Copa, viu, gente? Pela segunda vez. Pelo amor de Deus, viu? Ah, não. E hoje, então, a Argentina? Argentina e Croácia, então, às 16 horas. E aí, Gábis? O que eu vou torcer para a Argentina, velho? Vai ser 2 a 0. 2 a 0 para a Argentina? O que você acha, Roseli, que vai rolar nesse jogo? É, eu acho que vai ser difícil. Eu acho que vai ser 2 a 1. 2 a 1. Gol do Messi, tá? Gol do Messi, um gol do Messi, deixa eu ver. Ah, um gol do Messi eu vou arriscar. O outro eu vou deixar aí, solto aí, para quem quiser fazer. O outro, quem conseguir, coloca lá, fazendo favor. Eu não sei, não. Eu acho que eu vou chutar 1 a 0, viu? Para a Argentina. Tá certo, então. Deixa eu só fazer uma correção rapidinho aqui. A minha amiga Miria, lá da Cogiu, está falando, Gabrielzinho, a Cogiu fica na Praça Tuiuti 37, viu? Não é na Armando Viotti, não. Tá certo, então, mineiro. Obrigado pela correção e um abraço para você e para toda a equipe maravilhosa da Cogiu. Materiais para construção e acabamento. Ó, Praça Tuiuti 37. Isso, pronto. É isso aí. O que mais, Roseli Amorim? Já a outra semifinal é amanhã, também às 16 horas, entre França e Marrocos. A França é atual campeã mundial e começou bem essa Copa, vencendo por 4 a 1 a Austrália e por 2 a 1 a Dinamarca. Na última rodada da fase de grupos, perdeu para a Tunísia por 1 a 0. Nas oitavas de final, venceu a Polônia por 3 a 1 e nas quartas, ganhou da Inglaterra em um bom jogo por 2 a 1. A seleção marroquina é a primeira africana a chegar em uma semifinal de Copa do Mundo. Na fase de grupos, empatou em 0 a 0 com a Croácia. Depois, venceu a Bélgica por 2 a 0 e o Canadá por 2 a 1. Nas oitavas e nas quartas, Marrocos eliminou duas seleções favoritas de vencer o torneio. A Espanha, nos pênaltis, e Portugal por 1 a 0 no tempo normal de jogo. Pois é, eu estou torcendo para o Marrocos agora. É a zebra desta Copa. É verdade. E a gente fica aí na torcida mesmo. Eles merecem, como você falou ontem, o carinho deles com os pais ali. A verdadeira raça com que eles jogam. Eu acho também super válido. Também estou torcendo para a Marrocos. A emoção da torcida é muito lindo de ver. Quando eles fazem gol, quando eles correm para a torcida. A gente vê a emoção deles mesmo. O pessoal fala, poxa, primeira vez que um país africano está aí e está indo super bem. Estão jogando bem. E empataram com a Croácia, hein? Pois é. Então, se no final sobrar ali Marrocos e Croácia, eu acho que o Marrocos é capaz de levar essa Copa do Mundo ainda. Aí, ó, está vendo? Podia, né? Eu estou torcendo para o Marrocos agora, viu? O Marrocos, só de ter chegado aí, onde eles já chegaram nesse percurso na Copa, nessa Copa no Catar, eles já estão vitoriosos, cara. Eles já estão felizes, né? Só por ter chegado aonde chegaram nessa Copa, né? É, mas eu acho que foi a primeira vez que uma seleção aí chega, né? Africana. Africana. É isso mesmo. Na situação que eles chegaram hoje, cara. Então, eles já estão ali comemorando e cada vitória agora aumenta as comemorações. Não, eu quero ver eles comemorando muito, porque, ó, França eu me recuso. Me recuso ver francês achando legal e ganhando Copa do Mundo. Não dá. A Argentina também, gente, é bem difícil de engolir, viu? É, e a Croácia tirou o Brasil. E a Croácia tirou o Brasil. A gente não gosta nunca mais da Croácia também. Então, agora... A gente não gosta nunca mais. Nunca mais. Fica na lista negra lá do brasileiro. Fala, mais um para entrar aí, ó, na lista negra. É, não, a gente não gosta mais de vocês. Então, eu estou torcendo para o Marrocos. Super marroquino. Isso aí. Tá certo, então, Mari. Vamos falar da nossa seleção brasileira. E você acha que vai ficar 1x0 para o Marrocos? Então, nesse jogo do Marrocos, eu não sei, França, né? Eu espero que fique uns 2x0 para o Marrocos. E você, Gabriel? Eu acho que vai para os pênaltis e eu acho que o Marrocos ganha. Pelo menos eu vou estar torcendo para o Marrocos ganhar. Não, o goleiro deles pega muito o pênalti. Pega, pega muito. O goleiro deles arrasa nos pênaltis. Da França, a única coisa bonita que tem ali é a camisa. E o MAP, né? Não, o MAP é horrível. É o tataruga, ninja. Pelo amor de Deus. Me ajuda aí, Rodrigo. É bonito ver ele jogar, Gabriel. Ele joga muito lindo. Entendi, entendi. É o futebol que você está falando. É, a gente está falando que é do futebol. Ah, isso aí. Às vezes não, mas agora sim. Olha só, vamos falar da seleção brasileira. Ontem falamos sobre a escolha do novo técnico da seleção brasileira e o assunto continua em pauta. Fontes ligadas à agência que administra a carreira do atual treinador aí do Real Madrid, o Carlos Ancelotti, afirmaram que houve procura da CBF pelo treinador. O italiano de 63 anos começou sua carreira como meio-campista e passou por grandes clubes italianos como Roma, Parma e Mila. Ao se aposentar dos gramados, virou treinador e acumulou 24 títulos. Ancelotti é o único treinador do mundo que conseguiu vencer as cinco principais ligas europeias. A série A da Itália com o Mila em 2004, a Premier League da Inglaterra com o Chelsea em 2010 e a Ligue 1 da França com o PSG em 2013, além da Bundesliga da Alemanha com o Bayern em 2017 e, por fim, a Liga da Espanha com o Real Madrid em 2022. Este ano, também, o italiano foi escolhido o melhor treinador da temporada europeia. Ancelotti nunca treinou uma seleção, entretanto, conhece alguns nomes brasileiros. Atualmente, no Real Madrid, onde tem contrato até o meio de 2023, ele comanda Vini Júnior, Rodrigo Militão e, por um bom tempo, comandou também o nosso querido Casimiro. Aí, olha, já sabe tudo dos brasileiros, já está em casa, pode vir. Isso, vem mandiare aqui. Você acha que seria uma boa opção para a seleção brasileira? Olha, a gente não tem visto, assim, um treinador, assim, à altura de uma seleção aqui no Brasil, infelizmente. O Cuca, né, que está aí cogitado, poxa, ele saiu aí de um torneio aí do Brasil aí, do brasileiro, que não foi tão bem, né? O Atlético estava bem lá embaixo, né? E tal, foi caindo cada vez mais. Então, eu não sei, não. Eu acho que pode ser, né? Um italiano, já tivemos aí um português, né? Bem lá no comecinho. Por que não, né? Por que não tentar? Eu acho que dá certo, sim, viu? Eu espero. Ele já foi campeão tantas vezes aqui, olha, quem sabe. Pois é, nas principais ligas da Europa, o cara já ganhou todos os troféus ali, estão tudo na casa dele. Pois é, e a única coisa, a única coisa que, a única, o único título que ele não tem é um título mundial, né, Roseli? Então, seria uma boa aí, né, o Acelotti. De com o Brasil, ser hexa? Pois é, e... E ele tem toda uma história, né? E principalmente com os brasileiros. Tendo em vista que o Vinícius Júnior foi contratado pelo Real Madrid, e com o Zidane não teve tanta abertura, sim, ele não jogou tanto sobre o comando do nosso querido Zidane. O Vini passou a jogar muito futebol, né? Foi com as chances que o Acelotti deu pra ele, a liberdade que o Acelotti deu pra ele, pra ele mostrar o seu futebol. Então, eu creio que seria uma boa o Acelotti treinar isso, é o treinador da nossa seleção brasileira. A gente colocou, o Dani colocou uma foto ali agora dos jogadores com ele. Olha lá, gente, é uma cara de um bom vivão, né, daqueles... Agora, se ele entrar mesmo, eu acho que ele tem que colocar o Rodrigo de castigo o resto do ano aprendendo a bater pênaltis. É igual, vai escrever oitenta vezes, eu não posso errar pênaltis na Copa do Mundo. De novo, eu não posso errar pênaltis na Copa do Mundo. De manhã ele fica escrevendo e à tarde, no sol quente, batendo pênaltis. Doze horas de pênaltis por dia. Tá de castigo. Vai bater pênaltis agora, ó. Duas horas batendo pênaltis hoje, vamos lá. Ai, meu Deus. Você tem que achar um estádio lotado também pra ser a mesma pressão, né? É isso. Porque a pressão também ali, não sei... Eu não sei nem como que eles conseguem correr até a bola, porque acho que se fosse eu desmaiava no caminho. De tanta gente me vendo. A pressão é muito grande, mas eles estão lá pra isso, né, gente? Estão lá pra isso. E estão acostumados também, porque os times que eles jogam também, é sempre estádio lotado, muita gente assistindo, muita pressão também. É, eu tentei arrumar uma mais ou menos bem meia boca, mas não deu. É isso. Vamos ali no intervalo comercial no oferecimento da Cogiu Materiais para Construção e Acabamento, que tem pra você desde o alicerce até o final da construção aí, tudo pra você colocar aí na sua construção, pra dar aquele tchan a mais, né, Mari? Tudo com qualidade total. É isso mesmo. Se você procura qualidade e bom preço, passa lá na Cogiu, conversa com um dos vendedores ali, que com certeza você vai sair de lá muito satisfeito com o seu negócio e ainda vai fazer, ó, uma boa negociada ali, viu? É, vai fazer um bom negócio. Isso, você pode ficar tranquilo, passa lá na Cogiu que é sucesso. Ó, a Cogiu fica na Praça Tuiuti 37. Você já foi lá na Praça Tuiuti, Rosi? Já foi lá na Cogiu visitar o pessoal? Já, claro. Já comprei na Cogiu, já trabalhei na Cogiu. Ó, coisa boa. A Cogiu é a melhor. Tá certo, então. Vamos ali no intervalo comercial e voltamos com muito mais pra você. É as informações do esporte, queridão. Sabe onde? Aqui mesmo, na sua Onda Oeste Multiplataforma. Bora lá, Mari? Bora. E a gente volta já, viu, pessoal? Se quiser participar também, tá liberado. É aquele mesmo telefone de sempre que você já sabe. Por aqui estamos nós, de volta na sua Onda Oeste Multiplataforma, com muito mais no oferecimento Cogiu Materiais para Construção. Pois é, estamos na área por aqui, Mari, com todas as informações para você acompanhar aí da sua casa, né, nas plataformas da sua TV, né? Afinal de contas, somos rádio com TV e TV com rádio, né? É isso aí, somos multiplataforma, bebês. E olha que agora a gente saiu lá do Catar, pegamos um avião, chegamos em Minas Gerais. Vamos tocar aquela vinhetinha? Bora lá. Será que eu encontro aqui, hein, Mari? Será, cara? Será que eu toco essa vinhetinha desse time aí? Claro, não sei. Será que a gente tem algum atleticano na sintonia da Onda Oeste? Também não sei. Vários. Galo. Vamos lá, as informações agora é do Galão da Massa. É isso mesmo, ó. Um novo movimento de mercado do Atlético virou notícia ontem. O Galo está negociando com Igor Gomes, meio campo do São Paulo. O atleta tem 23 anos e foi revelado na base do próprio Tricolor, onde tem contrato até março de 2023. E devido às dificuldades financeiras do clube paulista, a renovação está travada. Desde a estreia no Profissional do São Paulo, em 2018, Igor tem 208 jogos, 12 gols e 17 assistências. Durante esse tempo, o MEI alternou bons e maus momentos com a camisa Tricolor. As negociações já estão em curso e o Internacional deve ser um concorrente do Atlético pelo jogador. Então, está concorrido ali, hein? Tem gente querendo garfar aí. É, rapaz, está concorrido mesmo. Será que o Galão consegue, hein? Tem a questão de dinheiro, né, Mari? Aquela proposta, ó, se fazer gol vai ganhar uma porcentagem e tudo mais. Vamos ver o que acontece aí. E ele é bom, esse Igor Gomes? Ele é bom de bola, viu? Meio campista. Bom de bola, o Igor Gomes. Eu já vi ele jogando. Entendi. Pois é, e o Internacional está querendo pegar também, né? 23 anos. Flor da idade. O Internacional está perseguindo o Galo. Ele não quer liberar jogador que não gosta, que eles não gostam mais, não querem mais, não quer liberar. Está querendo mesmo o que o Galo quer. Ô, o Internacional, vai e vira para o outro lado. Será? Estão com uma escuta lá no Galo. Larga o Galo. Deixa eu ver se esse daqui... Ah, também quero. Também estou querendo. É, agora a gente tem que esperar essas negociações, né? Está todo mundo trabalhando aí para renovar o tímido para o próximo ciclo, né? Pois é, Mari. Podemos observar que a concorrência não é só a disputa, né? Não é só em campo ali, não. É verdade. Fora de campo também está tendo disputa ali. E os celulares devem estar bombando. Os agentes, imagina, hein? Nossa! Jatinho para lá, jatinho para cá. Vai e conversa com outro, né? Com certeza. O importante é que a gente já tem aí o nosso novo técnico, né? O Galo, o Cudê. E aí a gente... E aí a gente vai... É o Cudê? É o Cudê, o Cudê. Tem gente que fala Cudê, tem gente que fala Cudê, né? Enfim. É o nome do rapazão aí que agora faz parte do elenco do Galão. É, a gente espera então que ele faça um bom trabalho com os nomes que o Galo apresentar para ele aí, né? É, e geralmente quando o técnico, chega o novo técnico, ele logo quer trazer ali uma galera que já é mais íntimo dele ali, tem mais intimidade com o futebol e tudo mais. Algumas pessoas que ele já prometeu lá atrás, ó, você quando subir aí para o profissional, vou levar você junto comigo. Você sabe que tem isso no futebol, né Mari? É, então, tem uma pedra no caminho do Atlético que é o Internacional, né? Porque o jogador que o Cudê quer, está no Internacional travando ali a negociação. E é o que a gente falou ontem, né? O jogador, ele nem está tão bem assim no Internacional, a torcida já não está bem com ele. Para que fazer o cara ficar lá, gente? Pois é, Mari, é verdade. Se por um lado tem o Galo procurando pessoas para encaixar nas peças aí desse time, desse elenco para 2023, tem outras pessoas saindo aí, dando tchau aí para o galão, né Mari? É isso mesmo, ó, na torcida do Atlético, muito se tem falado dos grandes nomes do bom elenco que estão de saída do clube, como Nátio, Júnior Alonso, Keno e Guga. Enquanto que até o momento apenas Paulinho foi anunciado como contratação. Nesse sentido, o presidente atleticano, Sérgio Coelho, declarou em entrevista para a rádio Itatiaia que o clube terá reposições à altura das vendas. Segundo o presidente, abre aspas, no final do ano e início de temporada, é normal saída e chegada. Temos um dos melhores elencos do futebol brasileiro. Se sair algum jogador por alguma razão, quem vem para o lugar dele? Não podemos nos enfraquecer. Temos que manter a mesma qualidade dos que estão saindo ou para melhor. Este é o nosso objetivo e nossa preocupação, fecha aspas. Então ele está ali, ó, aquela coisa. Se sair alguém, calma, torcida, que nós vamos repor. É isso aí. Na mesma qualidade. Ou melhor ou na mesma qualidade, menos jamais. Pelo que eu entendi, foi isso que ele disse, né? É, não pode deixar a peteca cair, né? Que tem que substituir as peças à altura ali, à mesma grandeza, né? Porque não adianta você trocar um jogador ali em alto nível e trazer um jogador ali, né? Que seja um nível abaixo, né, Roseli? Tem que manter, porque o Galo é um time de alto nível, né? Como é que você vai disputar um campeonato se você desfez aí de grandes peças e trouxe peças inferior aí, digamos. É isso mesmo. Mas são peças que o Galo talvez até gostaria de continuar, que continuasse no elenco aí, mas que já tinha vencido o contrato, né? Muito caro. O caso do Nath é porque ele já não quer mais mesmo ficar aqui no Brasil. Ele ficou assustado, né? Ele ficou assustado. Ficou assustado com a torcida, que fica cobrando demais. Não pode ser assim, gente. Tem que ter calma e aguardar. Cobrar tudo bem, né? Mas perseguir a pessoa, não. É, desnecessário. Igual eles fizeram o ano passado e tomara que a torcida tenha aprendido dessa vez, porque isso não se pode fazer. O time pode estar lá na beira do rebaixamento, você não tem direito de perseguir jogadores. Família de jogadores, de quebrar as coisas, entendeu? Isso não. Você pode reclamar, redes sociais e tal. E, né, na hora do jogo ali, dar uma vaiadinha. Aquela coisa de torcida. Mas passou disso, gente. Aí já não é nem... Aí é crime. É isso aí. Ô Mari, tá acontecendo aqui... Eu tô vendo aqui na internet que tá rolando um... Antes da temporada começar, você sabe que o pessoal faz aqueles amistosos, né? Sei, sei. Pra dar um ritmo pro time e tudo mais. E tá acontecendo aqui, ó, um jogo entre Arsenal e Milan. Tá 2x1, ó. Aos 90 minutos já aqui, ó. 2x1 pro Arsenal. O Milan acabou de fazer um gol agora há pouco. Show de bola. O que mais a gente pode falar? Vamos trazer as informações aqui da torcida mais celeste desse planeta, Roseli Amorim. Vamos lá. Toca a música, produção. O guerreiro dos gramados. Vem 2023. Vamos falar do Cruzeiro, Roseli. Nos últimos dias, falamos bastante da reformulação do elenco cruzeirense para a volta à Série A em 2023. Entretanto, além das contratações que estão sendo negociadas, muitos jogadores deixaram a Raposa. São eles, Fernando Canezinho, Rômulo, Léo Paes, Luvanor, William Oliveira, Matheus Bidu, Wagner Leonardo, Zé Ivaldo, Pablo Cilles, Chay, Rodolfo, Jajá e Lincoln. Ué, mas o time todo saiu. Que isso, hein? Muitos desses fizeram parte da campanha vitoriosa de 2022 e alguns ainda compunham o time titular. Com isso, a diretoria celeste abriu espaço na folha de pagamento para a contratação dos novos reforços. Bem, Cruzeiro. Olha, até o Luvalove vazou. Pois é, gente. Como que a gente vai reconhecer o time do Cruzeiro agora sem ninguém que a gente já conhece? Então, mas eu não... Poxa, eu fico feliz, sei não. Eu sei que você fica feliz, Roseli. Não, brincadeira. Eu torço primeiro para o Galo, mas é claro que eu torço para Minas. Se o Galo estiver ganhando, ótimo. Se não, eu vou torcer para o Cruzeiro. Você está do lado de quem está ganhando, né, Roseli? Eu já trabalhei no Cruzeiro, meu amigo. Também. Também. Você está muito importante. Trabalhou na Cogil. A Mirita falou, não, eu fiquei um tempo aí fora de Pinhuí e eu não sabia que a Roseli tinha trabalhado na Cogil. Foi um tempo só. Foi só um tempo. Foi uma grata surpresa. Que bom, né? Fez parte da construção aí da história da Cogil, né? É isso mesmo. E trabalhei no Cruzeiro também. Inclusive, uma vez, quando eu estava lá... De espiã. Espiã mesmo. Ela era espiã. Ela era 007 lá. Eu estava bem no corredor, Silvia, no hino do galo, quando o presidente, na época, era o doutor Benito Massi, apareceu e eu levei um susto. Não se preocupe, Roseli, está tudo bem. Porque ele tinha isso. É cruzeirense e cruzeirense. Mas somos todos amigos mineiros, né? E brasileiros. Então, isso aí. Mas eu já trabalhei no Cruzeiro também. Tá certo. Muito importante essa nossa Roseli Amorim. Ô, Marisol, e o Cruzeiro é aquele negócio, né? Tá saindo uma galera aí do Cruzeiro, mas é aquilo que o Ronaldo falou. Nós queremos ter um time enxuto, mas um time competente. Então, saem algumas peças. Aí, aquele famoso troca dois por um. Troca dois por um, né? Pois é. Ontem a gente já começou a ver as especulações também, né? Do Cruzeiro. Tudo que está acontecendo. A gente já consegue ver ali uma maquete de time, por enquanto. É, um esqueleto, digamos assim. É, um esqueletinho ali, né? Legal. É, mas entre os nomes que nós falamos sobre o interesse cruzeirense, um dos mais aguardados foi o do volante, Augustin Almendra, do Boca Juniors. O jovem jogador está em litígio com o clube argentino e está em busca de um novo time. O atleta teve procura de diversos clubes de todo o mundo por representar uma promessa argentina de qualidade. Boa. Entre todas essas equipes interessadas, o Cruzeiro é o mais avançado. No último domingo, o Ronaldo, em pessoa, se reuniu com o agente do jogador em Doha, no Catar, para negociar a contratação do jovem. Nada foi fechado ainda, porém as conversas estão avançadas. Outro volante argentino que surgiu no radar cruzeirense é o de Lucas Romero. O jogador de 28 anos já passou pela toca da raposa com sucesso e deixou boas memórias para o torcedor cruzeirense. Atualmente, Romero está no Independiente da Argentina. Além da raposa, o Internacional... Olha o Internacional aí de novo. De novo. Viu? Também interessa pelo atleta. Ontem, o diretor do atual clube de Lucas Romero, Jorge Puma da Mini, afirmou a jornalistas que o negócio está perto de ser fechado com o cruzeiro por valores próximos a 5,3 milhões de reais. Está vendo? Ronaldão estava lá no Catar comendo carne de ouro, só que a gente achou que era só aquilo. Nananina não, estava negócios. Já se reuniu lá no Catar mesmo com o carinha lá e falou, ó, vem cá. Deixa eu te dar uma conversinha aqui, ó. Aquela no pé do ouvido. Dá um abraço aqui no fenômeno. Vem aqui conhecer o fenômeno, vem aqui, vou te mostrar algumas coisinhas. É engraçado porque os jogadores argentinos, eles gostam do cruzeiro. Já teve o Sorin, né? Isso, e ídolo cruzeirense o Sorin. Então, ídolo cruzeirense. Então, eu acho que deve fechar mesmo com o cruzeiro. Ainda tem aí um Ronaldo aí atrás. Em pessoa? Porque 5,3 milhões, nem é tão dinheiro, mas o peso está tão lá embaixo que o cara deve aceitar e vir para o cruzeiro mesmo. É, eu acho que pesou mesmo aí. Foi a conversa com o Ronaldo, né? Ah, bem, quem que resiste a um fenômeno no pé do ouvido? Imagina que você consegue falar não para um homem daquele? Jamais. Então, aí deve que vem o Lucas Romero, de 28 anos, para o cruzeiro. E também, quem mais? Augustinho Almendra, do Boca Juniors. Só tem que tirar o Internacional do meio, né? A Pedra do Caminho se chama Internacional. Eu acho que tem que sair, Internacional tem que sair do pé do galo e ir lá para o pé da raposa. No meio do caminho tinha o Internacional. Tinha o Internacional no meio do caminho. É isso aí. Muito bem, Roseli. Mas o Lucas Romero já jogou no cruzeiro também aí, eu estou sabendo. E é com esse hino maravilhoso, só do som, produção. E aí? Que a gente fecha mais uma edição do nosso Onda Esporte. Agradecendo demais a sua audiência, você que é ouvinte e espectador aqui da nossa Onda West Multiplataforma. Obrigado, de verdade mesmo. E amanhã a gente volta, né, Roseli? Com certeza, amanhã, ao meio de mês, estaremos aqui te aguardando para poder interagir com a gente aí. É isso aí. Muito obrigada, Roseli, pela companhia. Valeu, Gabs, demais. Vocês aí do outro lado sempre dão um show de bola. Do outro lado não. Porque, na verdade, eles estão todos sentados aqui com a gente, né, Gabs? Todo mundo aqui com a gente, trocando uma ideia, um papo legal. Todo mundo aqui conversando. Valeu, obrigada, Gabriel, pela companhia também. Valeu, Mário. Valeu, Gabriel. Um abraço. E um abraço lá para o pessoal na Cogiu, materiais para construção e acabamento que estão lá ouvindo a gente. Um abraço. Tamo junto, parceiros. Bom, pessoal, amanhã, então, a gente se fala. Vem aí o próximo Na Parada, o nosso queridão, o Homem Bom. Ele é espetacular. Ele é Pedra 90. André Pança. Onda West. Você.